Então galera, se vocês querem jogar Nightcraw aí, mas não tem celular ou PC forte que roda o jogo, então, entra aqui pelo Gfone, tá? No Gfone você consegue criar, você pode alugar praticamente um celular, tá? É baratinho, e você consegue jogar Nightcraw à vontade aí, durante o mês, toda, semana toda, você que escolhe, tá? Escolha um Gfone GVip, entra através do link aí na descrição, que vocês vão ganhar muito desconto, tá? Vou deixar fixo nos comentários aí o link do Gfone. É isso aí, vou começar aqui o vídeo. E aproveita o link, galera, que tá tendo o dobro de desconto lá, utilizando o link aí do canal, tá bom? Então, aproveitem, utilize o link aí, que você vai ganhar o dobro de desconto lá, utilizando o link nos comentários, fixado. Valeu, falou, fui. Tá, galera, mais uma manutenção aqui pra vocês, tá? Ai, vamos aqui falar aqui das manutenções do jogo, onde teremos atualização. Celebração de 50 dias de andamento do jogo. Nove passos de temporada, tá? Novo conteúdo, Raid Chef. Novo equipamento de artefatos de incensário adicionado. Nova técnica de inspiração despertada. Nova técnica adicionada, hein, galera? Quatro novas amantarias adicionadas. Caverna de gelo, Mazarta 6 adicionada, hein, galera? Interessante, hein? A atualização vai ser das 5... vai ser das 6h50, 9h30 da noite, tá? Vamos ver aqui, né, galera? Pô, Raid Chef, interessante, tá? Eu vou mostrar aqui o boss do amor que tá vindo. Tô bem animado, vou ser bem sério pra vocês. Bem interessante. É... deixa eu dar uma olhada aqui. Inspiração despertada, eu quero saber que skill é essa. Novo passos. Vamos ver aqui o evento, tá? A gente vai ter novos eventos aqui também, tá, galera? Evento de check-in, tá, galera? Esse evento vai logar por 7 dias. É... a gente pode ganhar símbolo da celebração de 50 dias. Sexta de maio de desempenho. Peça de voo velha. Dois, tá? Saco de pó de ouro. Pau de seleção de material de criação comum. Pau de ouro no sexto dia, dois. Pau de seleção de visual de arma montarima extravagante de madrugada, um... Tá, galera? Esse aqui é o tiro pra pegar épico, praticamente, tá? E... vamos pro dois aqui. São três check-in. Acho que o... Vamos pro três aqui, tá, galera? É... vamos aqui, tá? Obtenção básica, tá? Pau de seleção de aparato e recarga de tempo. Ou seja, você pode pegar quatro itens. Por exemplo, você pode pegar quatro prosperidade. Pau de desenvolvimento. Peça de voo velha. Reagente composto, 30. Eita! Peça de voo velha, 25. Desenvolvimento, 10. Pedra da lua, 60. Pau de ouro, 5. Panassé de desenvolvimento intermediário, 10, hein? Pra galera... Estão querendo fazer a galera pegar 55, hein? Interessante, hein? Interessante, interessante. Que vai ser uns NFTzinha aí, hein? Tô de olho. É... Baú de celebração, 50. Baú de celebração, 50 dias. Um baú de celebração, 50 dias. Um baú de celebração, 50 dias. Outros sete dias vão ser baú de celebração, tá, galera? E vamos lá, tá? Vamos ver aqui. Você pode pegar símbolo de celebração, 50 dias, tá? Símbolo de celebração, 50 dias. Isso aí te dá duas recuperações de HP e te aumenta... E aumenta a redução em dano em 3, tá? É... Baú de presente, celebração de 50 dias. Você tem saco de pó de ouro. Sexta de comida, tá? Tônico da guarda. Panassé de desenvolvimento. Eita, sexta de moeda de desempenho 1. Sexta de moeda da guilda. Pedra da lua 15, reagente. Aparato de recarga de tempo 1, de treinamento. Tempo de letra. Aparato de recarga de tempo. Aparato de recarga de tempo. Invocação de visual de arma extravagante, 11, 1. Invocação de... Eita, estou dando muita invocação, hein, galera? Baú de talismã de garra dos corvos da noite, 1. Baú de brocha da corvo noite, 1. Invocação de visual de arma de pôr do sol. Esse é lendário, tá? Esse é lendário. Caraca, estão dando tiro, mano, de graça. Só de você pegar todo dia esse check-in aqui de balança de 150 dias. Eita, galera, esse evento tá bom, hein? Tá ruim, não. Vamos pro próximo. Evento conclusão de missão. Tá, galera? Quando você concluir as missão, você ganha pegamento de fortalecimento de artefato. Refino, pedra de refino. Pode você matar os monstros. Pegamento de fortalecimento de artefato. Pedra de refino. Pegamento de artefato de terra avassaladora. Pede de refino, artefato de dois. Recompensação. Baú de pergaminho e de fortalecimento de artefato deslumbrante. Mais, vai sim. Realmente, desenvolvimento de 50 dias. Concluir diretiva da guilda 10. Baú de seleção de fortalecimento de pergaminho. Concluir diretiva da guilda 30. Baú de seleção de pergaminho. Beleza, 10. Registro de retalhação de diário. Baú de seleção de pergaminho. Baú de seleção de pergaminho. Reinstalação de diário 30. Esse diário é aquele do clã, tá, galera? Check-in da guilda 3. Você ganha metal. Check-in da guilda 6. Você ganha 50 metal. E recompensa que você ganha troféu de desenvolvimento de celebração de 50 dias. Eita, galera. Esse aqui... Esse negócio de troféu de desenvolvimento de celebração de 50 dias, tá, galera? Top, tá? Invocação de montaria 15, você ganha 11. Invocação de montaria 25, você ganha mais 11. Invocação de montaria 10, você ganha 11. De novo, vezes 2, você vai ganhar 20 tiros. Tentar combinar montaria 15, você ganha 11 vezes 2. Invocação de montaria rara, você ganha 7 vezes, você ganha 11. Invocação de montaria rara, você ganha mais 11 tiros. Tentar combinar montaria rara 3, você ganha 20 tiros, que é vezes 2. você tá bom compre na montaria rara cinco vezes você vai ganhar 30 tiros tá galera e se você fizer tudo você ganha uma invocação montaria do crepúsculo vezes quatro que aquele lá que tá bufado tá escrito aqui pros treinamento de celebração de 50 dias Elite você ganha fortalecimento de equipamento e ganha a outra seleção de ligamento de fortalecimento você é baú de pegando de fortalecimento deslumbrante fonte é refinar equipamento que é fonte de desenvolvimento refinar equipamento aí você ganha fonte de desenvolvimento 24 desmontar equipamento você ganha panacea desenvolvimento intermediário montar equipamento 15 você ganha panacea desenvolvimento intermediário 10 recompensa da conclusão pegar troféu de desenvolvimento com celebração de 50 dias dois vinculado tá esse aqui é códex escola que são muito bom acerte jva mais três redução de danos 5 e defesa de jva em três recuperação de hp vezes dois tá galera nossa tá muito muito bom o evento tá galera nossa compensa muito vão curtir demais mas vamos para o último aqui evento de masmorra é a masmorra vai vai dar o dobro de floresta treinamento tá basicamente é isso floresta treinamento vai dar o dobro de o de e tentar você vai pegar dois tá então se você pegado e aí galera e e aqui a gente vai ver o aqui ó o boss aqui tá o boss aqui top o boss amor cara olha aqui ó obtenção já que eu peço após conclusão de missão você já pode você matar o boss você pode ganhar trash tá quer derrotar trash uma vez você pode pegar uma panacea desenvolvimento inferior 5 uma desempenho vez 100 quando você derrota ele cinco vezes você ganha lembrança da estrela dois moriam cinco vezes uma do desempenho que é 500 tá galera esse aqui vai ajudar o pessoal fazer morio era bom bom demais esse chefe aqui tá é você pode ganhar para nascer iluminação esse lembrança da estrela dá para tu fazer o e dá para tu pegar e fazer aquele negócio que vai te dar buff lá não não sei se tá galera bom demais e sejam vamos aí e vamos junto se você pegado um item raro você pega dois tá galera então é isso espero que vocês tenham gostado é vou mostrar aí o boss do amor tá galera e por bacana demais é o e-mail você traga esse o boss aí para nós eles tenham gostado do vídeo é o boss amor aí é o gordão lá tá galera e é bom então vamos aí tá galera espero que você gostar do vídeo vai ter muita novidade do canal então apoia aí tá bom eu vou provavelmente eu vou comprar tanto nft em todos os jogos aí então espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu falou eu vou deixar aí acho que o vídeozinho do boss do amor no final aí do vídeo para vocês tá bom então galera tá precisando de gol de aí no me foto tá cola aqui com fael rei dos gols tá bom que ele pega aquele que arruma onde em qualquer servidor tá bom como é que vocês vão conseguir isso aqui para conseguir pegar o gol dizinho fácil aqui com o pai cara vai no site dele para eles com a fael rei dos cold aí tá na descrição link cola aí com eles aí vocês vão lá clica vai lá embaixo você clica consegue clicar em WhatsApp e discord tá você não tem multi telas e tem um mix em também pagamento e mix e várias outras coisas tá então realmente o cola no fael que é sucesso tem muitas coisas aí para você está facilidade para você conseguirem fazer conseguir seu gold facilmente e sem problemas sem estresse